Olá pessoal, Ana Rafaela do blog Viver de Home Office aqui. Como prometido no último vídeo, hoje eu vou te levar para a tela do meu computador e te ensinar a criar uma conta na Hotmart e vamos aproveitar para fazer um tour pela plataforma. Vamos lá? Então vamos lá. Para criar uma conta na Hotmart é muito simples e o processo é gratuito. Você vai entrar no seu navegador e digitar hotmart.com.br, vai abrir o site da Hotmart para você é só você vir aqui em cadastre-se. O cadastro da Hotmart é como qualquer outro cadastro online, então é muito simples. Você vai digitar aqui o seu nome, vai colocar o endereço de e-mail, criar uma senha e clicar aqui em estou ciente dos termos de uso da Hotmart. Após isso é só clicar em continuar e no seu e-mail você vai receber um e-mail de confirmação da Hotmart. É só clicar aqui e confirmar. Após confirmar o seu cadastro, você é direcionado para o seu painel da Hotmart que já te dá aqui as boas-vindas e te pergunta como você deseja começar. Porque na Hotmart você pode ser um produtor, um afiliado ou realizar as duas atividades ao mesmo tempo. Eu vou fazer um tour aqui básico pela plataforma, te mostrar algumas funções que a gente consegue encontrar no painel para você entender o que você vai conseguir encontrar aqui dentro da Hotmart. Então nós temos essa barra aqui lateral, na lateral esquerda da Hotmart, aqui em painel você tem a página inicial da plataforma e logo embaixo a gente já tem a área de mercado, que é o local onde nós podemos ter uma visão geral dos produtos que já estão cadastrados na plataforma. Então quando você clica em mercado, os primeiros produtos que vão aparecer aqui são os mais quentes que no caso são os produtos mais vendidos na plataforma os mais queridos que são aqueles que têm um índice de aceitação do cliente maior e os mais recentes são aqueles que estão chegando aí, estão recém-chegados na Hotmart. Mas vamos supor que você queira procurar um produto específico na plataforma, você é um afiliado e quer promover produtos de artesanato, você pode digitar aqui no campo de busca uma palavra-chave no caso artesanato, você dá um enter ou clica aqui na bússola e vão aparecer alguns produtos voltados para esse nicho, então aqui você pode observar, nós temos alguns cursos online sobre artesanato, e-books que te ensinam aqui alguns passo a passos, mais abaixo você pode clicar em carregar mais e vão aparecer outros produtos, então você pode observar que tem bastante coisa, vários produtos disponíveis para você promover em troca de uma comissão. Logo aqui abaixo de mercado tem a opção afiliações, nessa opção é possível gerenciar os produtos que você cadastrou na plataforma e até mesmo os pedidos de afiliação que você está recebendo. Então aqui o produtor tem um controle maior como ele pode conseguir gerenciar as suas parcerias junto aos seus afiliados. Logo abaixo nós temos a opção de produtos, eu vou clicar aqui. como você pode observar vão aparecer algumas subcategorias, então na opção de produtos você tem a possibilidade de cadastrar o seu produto. Caso você seja um afiliado você também pode observar os produtos que você pediu afiliação. também é possível gerenciar as suas parcerias aqui em coproduções. E mais abaixo, se você já realizou alguma compra na Hotmart, vai ser aberto um novo leque aqui, uma nova página onde você vai poder observar os seus produtos. Como essa página aqui é nova, não tem nenhum produto. Então eu vou voltar aqui, lá para a página da plataforma. Logo abaixo tem a opção de vendas. Aqui você tem uma visão geral, uma visão mais rápida das vendas que você tem realizado, seja como produtor ou como afiliado. e você também encontra algumas informações dos seus recibos e informações de reembolso também. Caso algum cliente tenha pedido reembolso, você tem todas essas informações aqui. Logo abaixo a gente tem o botão de saldo. Aqui você tem uma visão rápida dos valores que já estão disponíveis para você sacar e também um histórico dos saques que você já realizou. Aqui nós não temos nenhuma informação, como você pode observar, porque é uma conta nova, é uma conta de teste que eu acabei de fazer aqui só para vocês terem mesmo uma noção como que você pode mexer na Hotmart. Esse aqui não é o meu painel da Hotmart, é uma conta de teste. Mais abaixo a gente tem uma área muito bacana que é a área de relatórios. E eu falo que é uma área legal para você analisar cada passo. Eu não vou falar aqui sobre cada uma dessas opções, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas é nessa área aqui de relatórios que você encontra todas as informações detalhadas da divulgação dos seus links. Então aqui você encontra de tudo. É importante você fazer a conta na Hotmart, explorar isso aqui, a cada link que você promove. Porque é através dessas informações, gente, que você vai poder fazer uma análise melhor se o produto que você está promovendo é o produto certo para a sua audiência, como que anda a divulgação dos seus links. Mais abaixo nós temos a área de ferramentas. E na área de ferramentas é o local onde você pode cadastrar alguns materiais, seja você um produtor ou um afiliado. Por exemplo, se você é um produtor, você pode logo aqui embaixo cadastrar algum site, um site que você tenha para servir de material de divulgação para os seus afiliados, para poder ajudar aí na divulgação dos seus afiliados. E caso você seja um afiliado, é aqui na área de ferramentas, gente, que você pode configurar a entrega automática de um bônus para um cliente que compra através da sua indicação. E o que seria um bônus? Um bônus nada mais é do que um minicurso ou um e-book que você pode entregar para aquele cliente que escolhe comprar de você e não da concorrência. Então ele é um ponto a mais que você pode estar oferecendo aí na internet para a audiência que escolhe comprar através da sua indicação. Mais abaixo nós temos aqui o Analytics, que é uma ferramenta nova da Hotmart. Então você vai clicar em Analytics e vai abrir uma nova página para você com algumas informações. E é bacana, é interessante você analisar essa parte aqui e começar a utilizar a área de Analytics da Hotmart, porque ela te oferece um código que você pode instalar nas suas campanhas. Vamos supor que você promove algum produto da Hotmart através das redes sociais. Você instala esse código aqui, esse código que está aqui embaixo, na sua campanha. E a Hotmart vai te gerar uma série de informações, te ajudar a analisar, a gerenciar melhor essas campanhas. Aqui embaixo eu quero te mostrar também a área de suporte da plataforma, que é uma parte muito importante aqui do site. Porque se você tem alguma dúvida, surgiu alguma dúvida em relação à Hotmart, você pode entrar aqui em suporte, selecionar o seu idioma, que no caso é o português mesmo, já está aqui, e colocar a sua dúvida. Por exemplo, vamos supor que você tenha dúvidas de como você pode sacar as suas comissões. Já está até aqui, né? Como sacar comissões. A Hotmart já tem aqui alguns relatórios, algumas respostas prontas das dúvidas que são mais procuradas. Então você não perde tempo, você já tem aqui algumas respostas. E caso surja alguma pergunta, alguma dúvida específica, você pode enviar uma solicitação por e-mail e a Hotmart vai te responder. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Porque no próximo vídeo eu vou te ensinar como se afiliar a um produto e onde encontrar o seu link para começar a promover esse produto na internet. Até lá!